Mais uma loja no centro de Três Lagoas foi alvo de imaginais durante a madrugada. Acompanhe. Muitos na área central voltaram a ser registrados. Na semana passada, no final da semana, tivemos um furto em uma joalheria que deu um prejuízo de mais de 50 mil reais aos proprietários. Nesse final de semana, uma loja foi invadida e lá, quatro pessoas acabaram levando um cofre e também alguns pertences do local. Não foi informado o valor levado. A polícia recebeu a informação da vítima, que é um sobrinho de um idoso de 95 anos, proprietário do local, que quatro pessoas, uma mulher e três homens, chegaram com o veículo, estacionaram na porta do comércio e invadiram o local. A polícia fez rondas, mas não conseguiu encontrá-los. Já no período da noite, por volta das 23 horas, a polícia militar foi chamada a comparecer na área central porque uma pessoa teria visto três homens em bicicletas em velocidade elevada, correndo e mascarados. A polícia militar, já tendo várias ocorrências de furto registradas no centro, resolveu fazer uma operação para poder localizar o trio que foi encontrado na Praça dos Ferroviários, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Com eles, os policiais encontraram vários objetos furtados de uma loja que fica na rua Bruno Garcia. Entre os três, um dos criminosos estava de semiaberto, cumprindo pena alternativa. O trio confessou que arrombou, invadiu e furtou os produtos da loja. O trio foi levado para a DEPACA, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foram autuados em flagrante por arrombamento e também por furto.